Esta é a Lili, uma cadelinha de 5 anos. Vítima de maus tratos, ela chegou ao canil municipal no ano passado. Ela chegou com sarna pelo todo o corpo, anorexica e anêmica. Chegou muito debilitada. Ela foi vítima de maus tratos. E ela ficou no canil até mês de agosto, na data de hoje. E ela sarou a da sarna, tacastrada, vacinada com V8 e a raiva e vermifugada também. Felizmente, a história da Lili mudou. Ela foi um dos 18 pets adotados na primeira feira de adoção de cães e gatos, realizada pela Prefeitura de Itapevi. E agora ela tem um novo lar, né? E ela precisava, porque é muito fofinha. E a moça disse mesmo que ela merecia um lar, que ela é boazinha. Sofreu demais também, né? Aí agora ela conseguiu.